Curuzada Senhor coelho, vamos saltitar Senhor coelho, agora vamos dançar Senhor coelho, vá pra casa descansar O céu já está vermelho, a noite já vai chegar Senhor coelho, não se esqueça de lembrar Logo a noite vai embora O dia vai despertar Senhor coelho, agora vamos dançar Senhor coelho, vamos saltitar Senhor coelho, agora vamos dançar Senhor coelho, vá pra casa descansar O céu já está vermelho, a noite já vai chegar Senhor coelho, não se esqueça de lembrar Logo a noite vai embora O dia vai despertar Senhor coelho, vamos saltitar Senhor coelho, vamos saltitar Senhor coelho, agora vamos dançar Senhor coelho, vamos saltitar Senhor coelho, vamos saltitar Senhor coelho, vamos saltitar Senhor coelho, agora vamos dançar Senhor coelho, vá pra casa descansar O céu já está vermelho, a noite já vai chegar Senhor coelho, não se esqueça de lembrar Logo a noite já está vermelho, a noite já vai chegar Logo a noite vai embora O dia vai despertar Senhor coelho, não se esqueça de lembrar Senhor coelho, vamos saltitar Senhor coelho, agora vamos dançar Senhor coelho, agora vamos dançar Senhor coelho, não se esqueça de lembrar Senhor coelho, vamos saltitar Senhor coelho, vamos saltitar Senhor coelho, agora vamos dançar Senhor Conilho, andamos a saltelar!